Gente, esse é o museu aqui de Bananeiras, aqui tem todo o contexto histórico, né? Aqui está a história da origem do povoamento, com imagens das mais belíssimas. E aqui tem vários objetos, né, que foram, que estão aqui, arquivos aqui neste ambiente. O museu da estação de Bananeiras guarda várias relíquias. E estamos aqui apreciando essa riquíssima aula de história, desde a economia, urbanização, emancipação política. Você vê vários objetos, desde peças de louça, né? Enfim, gente, aqui é Bananeiras, no Brejo Paraibano. E aqui é o museu da estação Alvinha Paraíba, ao Brejo Paraibano, conheça o museu de Bananeiras na estação. E viva as maravilhas desta terra!